Música de introdução Cara, o Madeira tá descascando, parece que ele é um boneco daqueles de argila, sabe? Obito Isso é que eu vim até aqui O que ele vai fazer? Vai rezar? Não Ele vai usar o Hino Tensei, né? Nagato traiu ele, Nagato pra quem não sabe era o Pen, né? Tchunderatan Tensei Parem Meu Deus Tensei, você vai ficar vivo porque ninguém morre em Naruto, só os personagens ilegais Por que o Nagato se traiu? Porque ele tava com o Yahiko Ou não, mentira Ou O Abur Ou não Eita, desce! Olha o Zetsu Negro, ferrou Hora de trocar Zetsu Negro Uou Plot Twist Olha aí, ó Infelizmente foi assim que Madara o Tchihra foi ressustado, né? Eita, nice Agora ele finalmente pode lutar de verdade Pois é, né? Ele pode sentir o sangue fervendo Olha o rostinho do Hashirama É o... Uou Eita Por que ele tá fazendo barulhinho dele sugando? Ele tá sugando leitinho Quer leitinho? Hachirama Pare Uou O legal é que o Jutsu dos Seninhos, na verdade, é tipo... É tipo uma olheira, né? Que eles ativam Eles ativam a olheira Seninho Seninho Enfim, dela mesmo Uou Épicamente épico Dizia que a felicidade verdadeira podia ser encontrada Uou Que jeito diferente, será? Acho que isso também faz sentido Não, não faz É, Zegomadara Uou Uou O que aconteceu em cinemática? O Madara, ele vai capturar as bijus aí? Uou Vai Pode crer Aí o A Hachibi, né? No caso Hachibi, dá na mesma As animações desse jogo tão meio... Não, a resolução delas não tá muito alta Ah, cara É muita mentira isso As bijus tem tipo... Ah, no começo eles falam Ah, Kurama tem chakra infinito Ah, daí ela não tem, né? Aí, ó A gente vai desbloquear esse Madara Porque é com ele que a gente vai lutar, né? Espero que a gente desbloqueie esse Madara, cara Porque se não desbloquearmos vai ser bem dislike Destrói a Madara, beleza Vamos lá Oh yeah Beleza Sabe quem voltou? Tiririca, exatamente Enfim, bora lá Vai Uou Vamos Tá, meio que não deu, né? Enfim, bora lá de novo Para, Madara Você é chato, hein, Madara Esse Madara é muito chato, cara Oh Vamos ver Ei, Madara Você é chato, Cachoeira Uou Quase Menas Bem menas Oh yeah Nossa, véi Tá, eu quebrei a armadura Qual? Eu quebrei a calça dele? Parei Beleza Ah, Madara Chato Só não é mais chato que aí Que outras pessoas Enfim, bora Eta, né Pô, tá épico, né? Uma árvore lá Shinju lá no fundo É Shinju? É o Jubi, né? É a Jubi lá Do não sei o que Ah, os Trigrama Sexto Não sei o que Do Jubi Enfim Beleza Bora lá Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa Beleza, vamos lá Ah Beleza Ah, tá fácil Foi fácil no caso Vamos aí Ih, vai ser uma coisa de cine agora? Cinemática? Não Vai ser o slideshow mesmo Firepoint Uou Tá, ele não tinha chakra suficiente, né? Ele reuniu o chakra Enfim, bora aí Bora aí? Não, bora lá Uou Todo mundo tá matando Madara Mentira Madara tá vivendo da Silva Uau, né? Pois é Isso Isso deve bastar Pois é Só que não Uou Ele tá ferido pelo menos Ou não? É o segundo olho Meu Deus Aí Trocar de olho É que nem trocar de lâmpada, né? Quem te deu a referência Entendamos Enfim Uou Aquilo é O corpo da Desfalto Pois é, né? Pois é O olho esquerdo É o Do Do Obito, né? Nossa Não me compararam com uma criança Nossa Não deixava, hein? Vai ser bem rápido Depois com o do limbo Uou O que que eu queria Pôs É aquele Uou Tá puxando todo mundo? Não, vai dar uma Puxa do olho Para Agora Meu Deus Ah O jutsu da corrente Sagrada Nossa, véi Nossa 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 Por que que a Kurama Por que que a Kurama não Tipo Sai desse modo de chakras Para só ficar o Naruto Né? Nesse exato momento Perdeu a Kurama Tá tendo um ruído Enfim Bora lá Naruto Parece que a Jubi Agora vai tá completa, né? Ferrou Uou Olha aí o Madara Todo danificado É a Sakura Peraí Vou morrer Ele vai morrer Nossa Olha aí O Tobirama É A parte do Navigados Também tá dentro do Quarto Hokage Já que o Quarto Hokage É um Edo Tensei Ele não pode morrer Não tá Eu o manterei Ocupado Lembra, né? Que tudo isso Foi por causa Do Orochimaru Os Hokages Terem sido revividos O Orochimaru Ele fez um negocinho bom, né? Uou É, pois é Ele tá bem acabadão Uou Ah, é Vou ter um coração Muito mais duro Nossa Tá, o Madara e ele São muito épicos Os dois são Ó, simplesmente Ó, ó, ó Aquele negócio épico Sasuke Parei Sasuke E Tobirama Unidos Eu deveria ter Permanecido Nossa Épico Bem épico Ok Vamos jogar aqui Com o Sasuke Ou com o É com o Sasuke Só que eu posso também Alternar pro Tobirama Beleza 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 Uou Beleza Oh yeah Nossa Madara sendo humilhado Pelo Por esse descendente Aqui do Clã Ochi Descendente não, né? Ele é sangue puro Do Clã Ochi Caraca Não deu, né? Madara Mas enfim Bora lá Uou Trocar aqui Não vamos pedir ajuda Aqui Uou Beleza Não que isso tenha Feito alguma diferença Mas enfim Bora carregar aqui Ai Beleza Ok Tá meio travado O jogo Só que deve ser Porque esse estágio Aqui ele é muito bonito Ou não Então vou terminar O cara O Madara No caso Com o Jutsu Supremo Mas nesse momento Por enquanto Eu vou Beleza Uou Será que os combos Do Tobirama Desculpa São novos? É bem possível Legal Se eles fizeram isso Eles foram bem legais Eu falei no meu Twitter Inclusive se você não Segue no Twitter Que se eles não Fizessem novos movesets A minha análise Que eu vou fazer Quando eu terminar o jogo Não ia ser das melhores Pelo jeito Eles fizeram novos movesets Sim Uou Mas se você provavelmente não viu isso Então você tem que me seguir no Twitter Tá bom Diagon83 Vai estar aí na descrição Correto Correto Sai daqui Sasuke Me ajuda Deixa eu fazer aqui Caraca Quanto dano Vamos lá Vai Estilo Vai GG Consegui Oh yeah Desapareça Junto com a antiga era Nossa Olha aí O Mangeki O Eterno O Sharingan O Sei lá Enfim Meu Deus Tecnica Secretona Secretassa Beleza Lembra do que eu disse Relíquias Precisa aprender Quando deve calar a boca Nossa Consegui Quanto de dinheiro Ainda não mostrou Beleza Aí Acabou Acabou Sasuke Parei Uou Uou E foi assim Galera Que Sasuke E o Chihana Essa galera Infelizmente Foi a morte Do Sasuke Pra quem não sabe O Sasuke Ele morreu ainda Mentira Ele Ninguém Principal Morre nesse negócio Menos o Kakashi Que é revivido Enfim E o Neji E o Jiraiya E o Minato E o terceiro Hokage E o Azuma Enfim Eta E o Azuma 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 Uou Olha o Jubina Aí ó O Madara Virando Rico do Seninha Rico do Madara Ferrou Cara Estão ferrados Agora Como que eles Podem derrotar Alguém Tão poderoso Tão poderoso Bom Agora você precisa Do olho esquerdo Pois é Bom Isso aqui vai ser Uma cutscene cinemática Pelo jeito É Sasuke Boa É Né Obviamente Eles vão voltar A vida Loucamente Mas enfim Você É Forte Nossa Nossa Precisamos correr Precisamos ter O Defless Né Não vou incluir A segunda batalha Porque não sabe Estava ocorrendo Outra batalha Né Durante isso Né É Pois é Né O pulso de Madara Fim Épico Muito Épico Esse nível Consegui Quanto Dinheiro 60 mil Espero que eu tenha Conseguido A minha Skin Não consegui De Madara Não consegui Isso significa Que eles não Colocaram pra jogar Triste Isso é bem triste Enfim Vamos jogar aqui A prévia do próximo capítulo Prévia do capítulo Do duelo final Oh yeah Vamos ver aqui Tem a Kaguya Ali já Porque não sabe Quem é a Kaguya Vai saber Daqui a alguns episódios Uou 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 Madarona Madara Madara Peraí Peraí O duelo final Nossa Olha o Tsukuyama Infinito Na verdade Esse é o Kiba Pra quem não sabe O Kiba Sempre teve Rinnegan Ele foi o maior vilão De todo Não mentira Beleza Desbloqueamos o novo capítulo Agora podemos jogar Ah Então vai ter dois caminhos Esse capítulo Também Obviamente Os dois são parecidos Tem três missões Cada Não é Segunda Mas enfim Nove episódios Você pode jogar Calmaria E raios em queda Beleza Esse daqui É o Calmaria É só uma cutscene Ah os dois são cutscenes Pra explicar Ah o Nariu Tá morrendo Tadinho Mentira Bom beleza Temos dois caminhos aqui Só que então galera Eu acho que esse daqui Foi um vídeo Se você gostou Não esquece Deixar seu like aí E é Já dá pra ver Que ele já tá Muito perto Do final do jogo Só que é isso Muita chile Eu vou deixar vocês E tchau Tchau Mentira Tchau